Pessoal, tudo bom? Boa tarde! Espero que tudo esteja bem para todos, que tudo esteja correndo na mais santa paz. Gente, ontem deu uma chuva boa aqui, onde eu moro, na minha região, e eu aproveitei e limpei todos esses vasilhames que eu planto, né? Estava tudo cheio de mato. Nossa, o mato tomou conta de tudo. Então, eu tirei tudo praticamente, deixei alguma coisa que não vou usar agora. Por exemplo, esse pé de cenoura já está florindo, então vou deixar ele florescer da semente. Mas o resto eu tirei praticamente tudo, né? Alguma coisa só que eu deixei. E já deixei os vasilhames já preparados para plantar outra coisa, né? Esse aqui, por exemplo, é de cebolinha. Eu tirei todo o mato que estava nele. Eu vou colocar mais adubo, né? Que está pouco adubo, terra nela, para ela ficar bem adubada, né? Está precisando. Esse aqui também eu tirei praticamente tudo, mas eu já plantei aqui uma mudinha de pimenta. Só que agora eu já não sei mais se é pimenta ou se é pimentão. Então, eu plantei aqui e já vou deixar aqui. Esse outro também eu tirei tudo que estava aqui. Aliás, esse aqui, estava essas sementes, essa espécie de rúcula. Aqui, ó. Essas espécies de rúculas que já estão com sementes, né? Na verdade, eu deveria ter deixado as sementes secarem antes de colher, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa do espaço para plantar outra coisa. Então, eu tirei, aqui, ó. Eles ainda estavam cheios de florzinhas ainda, né? Ainda ia dar muita semente, mas a quantidade que tem aqui já é uma quantidade muito boa, né? Todas essas vagenzinhas são sementes, né? Então, não tem necessidade de deixar mais tempo. Certo, gente? Então, o que que eu vou fazer? Gente, esse agrião aqui, eu plantei alguns meses atrás, né? Eu comprei no mercado, né? Usei o que eu ia usar, as folhas, né? Os galhos aéreos, né? E o restante eu plantei. As ramas eu plantei. Gente, eu tenho comido agrião esses meses todos. Todos mesmo, né? Não faltou mais agrião. Só que agora ele foi ficando velho também. Eu estive uns dias sem poder mexer na horta, que eu estava com problema de coluna. Aí, o que aconteceu? Ele foi crescendo, crescendo e começou a florir também, né? Florir da semente. Aqui, ó. Isso aqui também é semente do agrião. Então, eu tirei, né? Eu vou replantar, aproveitar que eu limpei os vasilhames e alguns deles eu vou plantar agrião novamente. Eu só não vou plantar nos mesmos que estavam, porque a gente tem que alternar, né? Onde estavam, eu não devo plantar agrião novamente. Eu vou plantar em outro local. E, pessoal, eu vou divulgar mais um canal, logo mais, ok? Já, já eu divulgo outro canal, como eu tenho feito nos meus vídeos. Gente, aqui eu tenho um pé de alface, que eu também tenho comido bastante desse alface, né? Só que nos últimos dias ele cresceu muito, porque eu fiquei um tempo sem vir aqui. Então, ele cresceu bastante, né? O alface, quando ele chega nesse ponto, ele fica um pouco amargo. Mas, pra mim, não faz diferença. Eu como assim mesmo. Certo, gente? Pessoal, então, eu vou fazer isso. Eu vou tirar os talinhos, aproveitar que vai chover, né? Ontem choveu bastante, hoje, pelo jeito, vai chover mais. Então, vou aproveitar e vou plantar o meu agrião. Pessoal, aqui tá todo o mato que eu tirei, né? Dos vasilhames. Eu vou deixando aqui, ele vai virando compostagem novamente, né? Vai transformando em adubo. E só vai faltar agora eu limpar, capinar, né? Aqui, no caso, é capina mesmo. Aqui, ó, essa parte aqui do chão. E eu não fiz. Só tirei aquelas plantas que estavam maiores, que estavam atrapalhando até andar. Aí, eu tirei. Mas, tem que passar a inchada mesmo. Então, pessoal, tá começando a chover. Vou fazer isso rapidinho. E eu volto já, já. Pronto, pessoal. Missão cumprida. Já plantei minhas... Já replantei o meu agrião, né? Plantei neste vasilhame. E neste aqui. A chuva está começando. Então, eu não vou precisar molhar, que a chuva vai fazer a parte dela. E, nos outros que estão vazios, eu ainda vou ver ainda o que eu vou plantar, né? Aqui eu coloquei compostagem caseira. Né? Olha. Essa parte preta de cima, esse adubo preto. É compostagem, né? Feita com restos de alimentos, de cascas, folhas, né? Vegetais, né? Que a gente não usa, a gente vai fazendo esse adubo maravilhoso, riquíssimo, né? Em nutrientes para as plantas. Então, gente, eu espero que daqui um tempinho já tenha o agrião novamente. E... Gente, olha que belezinha. Esse passarinho ali, ó. Esse canarinho. Isso vai dar. Pena que ele não espere eu chegar perto. Olha lá. Agora voa. Estava ali na maior briga. Não sei se é briga, se é brincadeira. Mas eles estavam fazendo a maior farra ali. Pessoal, eu vou divulgar o canal, né? Que eu disse que ia divulgar. Ok? Eu volto já já, então, divulgando o canal. Pessoal, antes de dar continuidade ao vídeo, antes de fazer a minha divulgação, gostaria de lembrar para quem estiver vendo não se esquecer do joinha, não se esquecer de dar aquela opinião, né? Comentar, se possível. E também compartilhar, ok? Se puder, lógico. E aqueles que estão chegando no canal agora, por favor, não se esqueça de ativar o sininho, né? Ativando o sininho, o YouTube entrega as notificações do canal. Certo, gente? Então, vamos lá ao canal que eu divulgo hoje. Gente, o canal divulgado hoje é este aqui. Canal da Zosita. Aqui, ó. Canal da Zosita. Eu estou inscrita no canal da Zosita. O sininho ativado. E... Ela também está sempre vendo meus vídeos. Ela é inscrita no meu canal e está sempre vendo meus vídeos também, né? Ela tem... uns vídeos de culinária. Uma boa parte das publicações dela é de culinária. Mas não só de culinária. Tem outros assuntos também, né? Por exemplo, esse último aqui, Dia das Crianças. Sobre o Dia das Crianças. Este aqui, meu pedacinho do céu, de céu, né? O lugar onde ela mora. O local onde ela mora. Aniversário da minha mãe. Então, não é só a de culinária. Mas, a parte de culinária também tem umas receitas muito legais, muito boas, né? Pizza de carne... Aliás, pizza de abobrinha com calabresa. Molho de carne moída. Estrogonofe de carne. São receitas fáceis, né? Porém, são receitas muito boas, né? Aquelas receitas que... Que a gente gosta de fazer em nossas casas, né? Sem complicação, sem muito... Sem ingredientes caros, difíceis de se encontrar. Nada disso. Pelo que eu vejo, as receitas delas são receitas bem acessíveis a todos os bolsos. Esse aqui, ó. Quiabo cozido. Quiabo cozido. Somente o quiabo. Certo, gente? Então, é um canal bem legal que eu recomendo, né? Os receitas bem fáceis mesmo. Então, quem quiser se inscrever no canal da Zosita, não se esquecer do sininho, não se esquecer de ativar sempre o sininho, né? Que é muito bom pro canal, ok? E se inscrever... E sempre dá um joinha, né? No vídeo, comentar, que ajuda o canal, né? Se inscrevendo, tomar essas atitudes que ajudam bastante o canal. De todos nós. Vou ver mais algum vídeo aqui. Que eu achei muito legal. Aliás, todos são muito legais, né? Todos são. Mais, aqui, ó. Docinho de batata doce. É muito facinho esse docinho também. E... Às vezes a pessoa não faz, tem a batata doce lá, não sabe o que fazer, acaba até perdendo, né? Não, dá pra fazer um docinho legal, né? Bem gostoso mesmo. É... Belete, mistureba na frigideira. Então, gente, esse é o canal que eu recomendo, o canal da Zosita. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido. Que todos tenham uma boa semana. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.